Olá, eu sou Berenice Chaves e esta é a série Cultive.com, uma série para mostrar a arte brasileira através da música, dança, literatura e artes plásticas. Neste episódio, vamos conhecer o artista plural Sérgio Ferreira. Em Montes Claros, ele conta sobre suas origens, influências, um pouco sobre sua carreira e sobre o seu álbum Cinema Show. Confira! Olá, eu sou Sérgio Ferreira, sou artista plástico, como tal, escultor, design de móveis, me envolvo com paisagismo, com arquitetura, sou autodidata, nasci na cidade de Patrocínio, sou filho de pais mineiros também. Nasci sobre a influência em termos musicais de ver meu pai cantando no coro da igreja, cantarolando pela casa, nas festividades de família e tínhamos um vizinho que era pintor de placas e, eventualmente, ele transformava em artista plástico. Através dele, eu comecei a fazer os primeiros desenhos em aulas que o meu pai conseguiu com ele e pintei, comecei a pintar e fiz isso até aos 13 anos enquanto mudei para Montes Claros. Música 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 Nessa chegada a Minha Montes Claros, eu vou conhecer a música do Beto Guedes, a música mineira tá arrebentando, né, o clube da esquina, os festivais pipocando por um velado e eu, que já tinha aquela veia musical, começo a compor e a participar de festivais, com músicas, com músicas, com músicas autorais, com músicas autorais, com músicas autorais, naturalmente, e foi assim que, posteriormente, eu venho a gravar para uma grande multinacional. Música 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 Nesse vai e vem entre música e pintura, essa coisa toda, eu conheço, através do Edmundo Dantes, aquele colecionador, eu conheço no Rio de Janeiro um grande machão, João Valente, português. Ele interessou pelo meu trabalho e me comprou uma exposição inteira. Eu deveria, inclusive, acompanhá-lo na exposição. Fiquei daqui, super vaidoso, orgulhoso, mas não tive tempo de ir para Lisboa para estar presente na exposição, mas a exposição aconteceu com grande sucesso. Daí foi a minha primeira exposição e, nessa ocasião, o Milton Nogueira, um brasileiro que estava em Portugal, foi na exposição, me procurou em Montes Claros e, aí, fiz a segunda exposição na Áustria, através do Milton Nogueira, que era um funcionário da ONU. Depois disso vieram outras exposições, Nova Iorque, Espanha, trabalhei com alguns escritórios em Paris, enfim, tenho trabalhado pelo Brasil afora e algumas exposições continuam tendo, fazendo, promovendo exposições fora do país da Dinamarca, inclusive. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus. 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 do objeto e depois eu revestiria com fitas de ferro oxidado. Com os móveis acontece a mesma coisa. Eu começo a ver móveis, quero fazer alguns móveis aqui para a minha casa e descubro um novo jeito de fazer móveis. Não que não exista, mas eu mesclo madeira, ferro e vidro. Eu achei que eram três elementos que ficariam muito bons na novelaria. Eu começo a fazer isso, tanto a escultura quanto os móveis, eu começo a fazer para a minha casa. Mas aqui como funciona meio como uma galeria de arte, a céu aberto, porque tem um jardim enorme, as pessoas viam aquilo e começaram a fazer encomenda. Até que de uma forma quase doméstica de fazer arte, eu comecei a comercializar. Tanto a escultura quanto móveis que eram compostos de madeira e ferro. Que seja todo dia, bendito todo dia de lutar, até que a hora seja de voltar. A nostalgia me dará poesias, versos que a longa distância escondeu. Repara no seu guia, é o santo brasileiro dotado de toda ginga e de graça. de azuis e verões, o cinza que agora tão cinza é só o serão. E cante os mortes, claros nos seus uniões. de azuis e verões. Mas deixe a saudade bater feio louca e a voz quase rouca, sussurra comigo num tom de germino. de azuis e verões. de azuis e verões, o cinza que agora tão cinza é só o serão. de azuis e verões. 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 Eu, aqui em Montes Claros, estava tocando com um músico local, mas que estava recém-chegado à Itália, fomos para Belo Horizonte, para o estúdio Bemol, fazendo a gravação do Algo Cinema Show. Aí gravei com grandes músicos, eu gravei com Ricardo Fioza, Conchê, Marco Lobo, Arlen Azevedo, Chiquinho Amaral, enfim, assim se deu o Algo Cinema Show. Entre house, chicletes e bombons, sob a luz neon, do cinema show, do sofá do house. Mal me dissendo tão sério, adiós, por Brigitte Bardot, ter flertado em mim, erótica e vulgar. Mas tão sensual, que mesmo que pus a tremer, mas foi só um filme ousado que o nosso amor É mais que um pecado matar, só por uma estrela voar, há mais de mil anos luz. Nosso amor sempre ardeu, numa chuva, viva e curta a cor, e não pode apagar. Pode faz-me um sabor, vento, 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 vento. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau A CIDADE NO BRASIL Não, eu posso me considerar uma pessoa até bastante feliz, porque o que eu diria de dificuldade, que é aquela coisa de entrar e ganhar mercado, eu realmente tive muita sorte. Porque logo no início eu fiquei conhecendo o Edmundo Dantes, que esse cara é um grande colecionador, e ele me comprou 250 telas. E aí foi quando ele me lançou no mercado nacional para que eu ganhasse projeção, e assim os quadros que ele me comprou ganhassem preços. A dificuldade é porque fazer música demanda muito tempo. E em meio a tudo isso, eu havia casado muito jovem, já que eram os filhos, então eu conjugar artes plásticas com música, muito difícil, porque música todo mundo sabe, demanda um grande trabalho com banda, se organizar, shows, enfim, não era possível fazer as duas coisas assim. A CIDADE NO BRASIL E vem a passos, nem arrisca um rastro, o ato é rápido, o rápido de um coração zumbi. A CIDADE NO BRASIL E aquela lua, a luz exarda, uma sombra em lua cheia, com tuas veias correm o fio, e minha alma um vazio, e o meu sangue a esvair. A CIDADE NO BRASIL Era uma casa, era uma cama torta, e na porta era uma fresta aberta, pra me seguir. CIDADE NO BRASIL E aquela rua, estreita e morta, minha nossa, quero embora, e de volta, quero meu coração. CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL E aquela lua, a luz exarda, uma sombra em lua cheia, com tuas veias correm o fio, e minha alma um vazio, e o meu sangue a esvair. CIDADE NO BRASIL 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 Eu comecei sozinho, não tive apadrinhamento nenhum. Um certo dia eu peguei os quadros, coloquei nas minhas costas, peguei sobre as costas e parti para o mundo. Agora, eu particularmente não tenho uma receita, porque eu fiz a minha própria história. Eu acho que cada um faz a sua história. Eu não daria nenhuma dica, faça isso, faça aquilo outro, não sei o quê. Agora, é impossível criar-se uma trajetória de um artista, certamente, relativamente bem sucedido, se não houver bastante talento esse aí. Música Vi quando abriu o sol em mim, Que me aquecia e meu corpo se enchia de luz. Fora tão ruim, ainda é tão ruim, Um coração transbordante de calma e de mar. Seja toda paixão, com toda força de ser, Quero mostrar sem medo, tudo que sei de amor. A vida enfim deixou que em vez de inverno as flores manhas, Todo riso, com riso, com riso, com cores, por idade. E cada vez que lhe amar, quero lembrar que posso mais, Que tenho mais a oferecer, Um peito aberto é mais que tudo. Farto tanto brilho assim, Serei de ti ter em mim, Um ser feliz sonso de luz, Desta estação não parcoar. Viu quando abriu o sol em mim, Que me aquecia e meu corpo se enchia de luz. Fora tão ruim, ainda é tão ruim, Um coração transbordante de calma e de mar. Seja toda paixão, com toda força de ser, Quero mostrar sem medo, tudo que sei de amor. A vida enfim deixou que em vez de inverno as flores manhas, Todo riso, com riso, com riso, flores vou te dar. E cada vez que lhe amar, quero lembrar que posso mais, Que tenho mais a oferecer, Um peito aberto é mais que tudo. Farto tanto brilho assim, Serei de ti ter em mim, Um ser feliz sonso de luz, Desta estação não parcoar. V специrolled solitária . Serei de ti ter em mim, EuKI em mim mim, E minha filha, E tem que ser feliz sonoro... Desta em mim, Beijo que vai ficar local com risco. Para adquirir o álbum Cinema Show e acompanhar a carreira do artista, sigam em suas redes sociais descritas neste vídeo. Se você gostou da série, inscreva-se em nosso canal e até o próximo episódio. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho